Queridos amigos, hoje eu estou nas mãos da Lili Giovannini, a consultora de imagem e tudo para deixar você assim, aquelas coisas que combinam com a sua pele e tudo mais. Análise cromática. Quando nós fizemos a última matéria, foi combinado, ela vai fazer em mim hoje. Estou literalmente sem maquiagem, sem bloqueador, sem nada, não pode ter nada na pele. E ela já está aqui prontinha. Eu não sei o que vai acontecer. Ela já começa a dar risada. Eu não sei, acho que vai ser divertido. Tudo bem, Lili? Tudo bem, obrigada. Satisfação novamente de estar aqui com você. Então é hoje que eu vou descobrir certas coisas. Vai, vai descobrir as cores que te fazem brilhar. Então, é isso que nós vamos descobrir hoje. Eu acho que nada melhor quando nós nos vestimos e nós sabemos que aquela é a nossa cor. Que vai combinar com você, que vai te deixar mais feliz e tudo mais. Ah, fica radiante. Vai ficar linda. Vai ficar linda. Então tá. Se é pra ser assim. Então vamos nessa. Então vamos começar. Como que eu começo isso tudo? Então, a primeira coisa que eu faço é te neutralizar. Eu vou neutralizar a roupa que você está usando. Se tivesse brinco, tiraria o brinco. Já tirei. Aí eu neutralizo também o cabelo, porque não é um cabelo natural. Se fosse o cabelo natural, não haveria essa necessidade. Então a gente neutraliza também o cabelo. E a primeira etapa é a etapa dos contrastes. Pra que serve essa coisa do contraste? É pra você saber as estampas que você vai usar, por exemplo. Ou se clareia o cabelo, se deixa ele mais escuro. Como é que fica nessa circunstância. Então vamos começar com a neutralização. Vou te pedir pra colocar essa toquinha. Vamos de toquinha já. Aqui, ó. Puxando aqui. Pegar todo o cabelo. Isso. Coloca tudo pra dentro. As mulheres normalmente não gostam, né? Que estão sem maquiagem. Coloca a toquinha. Mas é tudo pro bem maior. No final a gente vai descobrir a sua paleta. Eu sou de boa nessa parte. Aí tá ótimo. Mas tá lindo, Tarniris. Aí esse outro é o cinza. Ele tá em consonância com o que eu vou colocar aqui embaixo. Pra neutralizar, né? Tá. Então deixa eu só... Com licença. O cinza neutraliza? Neutraliza. É uma cor neutra. Ele tá numa tonalidade também que é bem neutro. Então pode ficar tranquila que... A gente neutraliza pra que não tenha interferência de cor nenhuma. Não pode aparecer cabelo. Assim tá bom. Desse jeito tá bom. Tá. Aí neutraliza aqui também. Pronto. Devidamente neutralizada, a gente começa pela primeira etapa, que é a etapa do contraste. Eu vou colocar três tecidos na sua frente, que são os tecidos do alto, médio e baixo contrastes. Esses tecidos que você vai perceber qual que é o que mais harmoniza com a sua beleza. Porque, na verdade, o que a gente entende por beleza? A beleza, ela está na harmonia. E a harmonia, ela vem da repetição. Então se eu repito a beleza minha natural na minha roupa, eu vou estar em harmonia, consequentemente eu vou ter beleza. Aqui, ó. Coloca aqui um tecidinho. Vou prender aqui com meus grampinhos de roupa. Prendo aqui um lado. Ó, esse aqui é um tecido de baixo contraste. Baixo contraste são aquelas cores muito próximas entre si nas cores, nas próprias cores. Esse é o lado frio do tecido e aquele é o lado quente. Lembra que eu te falei? Frio é quando a gente tem mais cores azuis e quente mais amarelo na composição. Então aqui, ó. Esse aqui é o baixo. Você pode olhar para o seu rosto. Só para o seu rosto. Não olha para o tecido. Ó. Qual que você está se sentindo mais bonita? Nesse ou nesse? Esse. Esse aqui. Esse é o médio contraste. Agora aqui, ó. É o alto contraste. A gente só vê tecido. A Tamira some atrás. Ó. Vou colocar de volta para você ver. Médio. A gente tem harmonia. Alto. Já é demais. Então se você for usar uma estampa preta e branca, por exemplo, é demais. A estampa vai aparecer mais do que você. Já uma estampa em tons mais próximos, se você coloca um cinza e rosa, por exemplo, já fica mais interessante. Ó. Um azul com o rosa. É o médio contraste. Já o baixo, você vai sumir. Ó. Ele chega até a ficar mais amareladinho. Se você chegar a apagar. Ó. Eu vou colocar o baixo e o alto para você ver a diferença. Baixo. E quando isso acontece? Acontece, por exemplo, tecido muito claro para a minha pele, você parece também que fica mais velha. Fica. Fica porque é como se o tecido sugasse a sua energia. Não se perdeu. É. Não. É. Exatamente. Então, assim, o tecido, quando você se sente mais envelhecida, a sensação é que ele realmente sugou a energia. É. Ele parece que tira a beleza da pessoa. Verdade. Então, entre o baixo, o alto e o médio, o médio é o seu contraste. É o que te deixa mais bonita. Deu para ver bem? Ótimo. Ótimo. Muito interessante. Tá ótimo. Isso reflete o quê? Ah, eu quero pintar o meu cabelo, eu quero ficar mais loira. O interessante é que a sua raiz, ela se mantém um pouquinho mais escura. Porque a sua pele pede um pouquinho mais de contraste, ela pede um médio contraste. Então, digamos que você queira ficar loira, isso a gente vai ver se sua paleta permite também. É. A raiz sempre tem que estar um pouquinho mais escura. Aquele loiro desde a raiz apaga. Tá. Agora a gente já vai começar para as bandeiras mesmo. São as bandeiras para a gente saber as dimensões da cor que vão chegar à sua paleta. Então a gente vai começar pela dimensão aqui do claro e do escuro. Isso é legal para não ficar refém da paleta, sabe? Sim. Então, ah, vou numa loja, eu sei que a minha dimensão é escura, por exemplo. Então eu vou ver uma blusa que seja mais escura do que aquela que seja mais clara. Aqui, a gente começa pela ponta. Você observa, você não olha para a paleta, você olha só para o seu rosto, a reação que as cores causam no seu rosto. Ó. Nossa. Aqui. E aqui. Claro. Escuro. Claro. Escuro. Aqui dá para ver que tem mais contraste, fica a pele, ela aparece um pouquinho de manchinhas, coisa assim. Então eu posso dizer que entre aqui, ó, o claro e o escuro, ainda que tenha um pouquinho de manchinhas, o escuro ficou melhor que o claro, o claro apagou demais. Verdade. Vamos ver aqui, ver no meio. Claro. Escuro. Ó, você fica até mais ruborizado, fica mais jovem. Olha a cor dos lábios, ó, aqui e aqui. Ele fica com mais contorno, fica mais entumecido. Ó, olha para a região aqui, ó, essa região aqui. Aqui e aqui, ó. Aparece até as orelhas. Isso. E aqui, aqui não, aqui tem cor. Aqui você fica com cor, fica saudável. Aqui ele te dá uma apagadinha e fica amareladinho. Vamos ver nessa última parte. As cores são meio engrandativas nessa bandeira. Então ela tem uma graduação de claro e escuro também na própria bandeira. Então aqui os azuis e aqui. Ó, aqui você ficou bem mais jovem. Ó. Contorno facial, ó. Pode ver que perde o contorno facial e aqui já fica com contorno. A gente fala assim, aqui fica o rosto redondo e aqui a bichectomia. Gente, é impressionante. Não é? Ó lá. Aqui perde esse contorno aqui assim, sabe? Esse inclinadinho. E aqui ele vem. É muito interessante. Então entre o claro e o escuro, a gente fica com o escuro. Nessa primeira etapa. Sim. Primeira etapa. Então eu vou deixar de lado esse daqui. Tá. E eu vou deixar esse aqui aqui, porque depois vai ter melhor de três. Hum. Agora, eu vou te passar o tecido. O brilhante e o opaco. O opaco é aquele lá que tem mais cinza na composição, que é o mais apagadinho. Você até falou uma coisa sobre ele, que é mais, eu não lembro agora o termo, mas foi um termo bem interessante. Sobre o que que era o opaco. Ah, sim. É, não. Cor nude. Pode ser também. É. E aí o brilhante são aqueles tecidos mais, ó. Mais vibrantes, as cores mais fortes. Essa sua camisa que você está hoje, ela é brilhante. Ela é considerada brilhante. Ela não entra no opaco. Ó, o opaco dela seria um tom mais ou menos assim, ó. Mais preciso daqui. Então, aqui a gente começa do começo, claro. É bom, né? Começar do começo. Aqui é o opaco. E aqui é o brilhante. Ó. Opaco. Brilhante. O negócio aqui é escuro, gente. O opaco ficou melhor. Ó. Opaco. Brilhante. Opaco. Brilhante. Você percebe que no opaco, a pele fica mais uniforme, fica mais suavizada. No brilhante, parece que ela estoura. Aqui, assim, estoura aqui, estoura aqui. Ó. É. Olha o famosinho bigodinho chinês. Aqui. E aqui. Você conseguiu ver? Essas mudanças. Onde você se sente mais bonita? Fica escuro. Esse aqui? Ou esse aqui? Esse. Esse aqui. Esse aqui. Ou aqui? Não, né? Aqui. É. Aqui estoura, mancha. Esse aqui ficou melhor. Então, entre o brilhante e o opaco, a gente ficou com o opaco. Agora eu vou entrar no quente e frio. Mas pode ser que sua pele não seja pra nenhum dos dois. Aí eu entro nas paletas, eu entro nos vermelhos. A gente vai analisar os vermelhos e a gente vai tirar a teima por eles. Então, vamos ver primeiro aqui. Essa aqui é a bandeira quente. Essa aqui é a bandeira fria. Aqui é o frio. E quente. Frio. Seria difícil. Aqui. As duas ficaram bom e ruim. É, porque tem cores nessa bandeira que eu gosto. É, é que a gente não vai pelo que está na bandeira. A gente vai pelo que ela faz com a sua pele. Faz com o meu real. E é o saco a minha pele. É. Então, aqui é a parte mais forte. Bem difícil. Essa daqui. Sabe por quê? Embora o de baixo dê uma amarelada, o de cima parece que o vermelho vem com mais força. Tem muito vermelho na pele. E aqui o de baixo, ela deixa homogênea, mas deixa amarelada. E de cima ele traz um vermelho. E não é o que a gente quer. Vamos ver aqui. E aqui. Aqui esverdeu. Agora eu acho que é neutra. É a pele neutra. Vamos para os vermelhos. Pois é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os seus dedos. Sorriso. Sorriso mental flex. Aqui e aqui. É verdade. É isso mesmo. E é. Olha só. Será que temos uma pele neutra aqui, gente? Minha gente. Será que temos uma pele neutra? Olha, Tamiris, surpreendendo. Vamos ver os vermelhos. Um ser estranho. Então, a gente não sabe qual dos dois. Que os dois trouxeram aspectos positivos e negativos. Uma pessoa, assim, já de mais idade, no caso, como eu, por exemplo, né? Sim. As cores, vamos imaginar que, desde que eu me conheço por gente, até o final da minha vida, é aquela cor. É, é a mesma paleta, a paleta não muda. O que muda é o contraste. A gente clareia o cabelo, escurece o cabelo, é isso aí que muda. Muito interessante isso. Então, aí agora... É bom saber aquilo que combina com você, com a tua pele, né? É, pra vida inteira. Porque, às vezes, aquela dúvida, camisa, com a calça, como que eu vou usar, né? É. As cores. Cor de maquiagem, cor de batom, ai, que batom que eu vou passar, qual que batom... Porque, às vezes, o batom que fica lindo na sua amiga... Já tem que deixar os lábios nudes, né? É, então. Ou não, depende. Se a pessoa for mais intensa, pode ser mais forte. Mas, às vezes, aquela cor que fica ótima pra amiga, não é a cor que fica boa pra você, né? Aqui eu tenho o quente, o frio e o neutro. Então, ó, quente, frio. Quente, frio. Percebe que o quente fica melhor? Quente, frio. Aqui a gente fica com a olheira, fica batida. É. Vamos ver o neutro. Neutro, frio, neutro. É o quente mesmo. É o quente. E eu gosto dessa cor. Ah, que bom. Quente, neutro. Quente, neutro. E é assim, você gosta de certas cores que você vê no teu roupeiro, é o que você menos tem. Olha só. O verde, o azul, no caso, né? Eu gosto. É. E tem o tão pouco. Que coisa. Eu não deveria... Mas agora, sabendo, já... Agora, sabendo, é o outro, porém. Esse aqui é o frio, o quente e o neutro. Vamos ver qual que fica melhor. Frio. Frio. Quente. Frio. Quente. Consegue perceber que o quente fica melhor? Uhum. Esse aqui. Uhum. Fica. Frio. E é uma cor que eu gosto. Quente. Neutro. Fica melhor. Quente. Eu acho que é esse. Quente. Neutro. Com certeza o quente. Neutro. Muito bom. Frio. Neutro. Frio. Neutro. Não, é o quente. É só quente. Isso é caliente. Mas isso a gente já sabia. É quente. Mas é muito bom. É muito interessante isso. Eu nunca tinha feito. E é bom. Todos nós sabermos, né? É bom porque vem do desperdício. A gente compra muita roupa que depois acaba não usando e não sabe porquê. E quando vai ver é a cor. E é a cor. É a cor. Eu já fiz muito isso. Eu comprava roupas e às vezes eu colocava e pensava, nossa, eu tô parecendo assim tão abatida, tão com a pele tão feia. E no fim era a cor. A cor. A cor que era uma cor quente e que não dava pra mim. Esse daqui é o neutro. Ó. Neutro. Frio. Entre o neutro e o frio, o neutro ficou melhor. Mas vamos ver agora o quente. Quente. Neutro. Quente. Eu acho que o neutro ficou melhor. Ficou. Ainda bem. É uma cor que eu gosto. É, né? Hoje eu vou descobrir as cores que eu gosto, se elas são as ideais pra mim. São as da paleta mesmo, né? Pode ser que não sejam. E pode ser que não. Mas isso não impede que continuem usando. É só caprichar na maquiagem. É. A maquiagem sempre ajuda um pouco. Super. Aqui eu tenho frio. Frio, quente e neutro. Frio, quente. Frio. Frio, quente. Frio ficou melhor. Ficou. Ombro neutro. Neutro. Neutro ficou melhor. Ficou. Frio. Neutro. Deu quente, quente e neutro. Senão aqui pode ser que sua pele seja quente e neutro. É uma cor muito bonita. Lindíssima. É tipo marsala. É isso mesmo. É. Agora nós vamos fazer o seguinte então, Camires. Então, continuando. Aqui a gente vai fazer a tirateima dos tecidos que sobraram. Esse daqui é o frio e o opaco. Nós vamos ver qual dos dois que vão te deixar mais bonita. Esse daqui é o opaco. Frio não, desculpa. Escuro. Opaco. Ou escuro. Opaco. Escuro. Eu acho que escuro. Eu gostei do escuro. Porque ele te deixou... A beleza subiu. Parece que você subiu. Esse aqui deu uma sugada. Não pode acabar com o pouco que tem. Que isso? Que que é isso? Aqui o opaco. Ah, olha como brilha. Olha como brilha. Ó. Aqui some um pouquinho. Aqui brilha. Olha os olhos. Até o olho chega a brilhar. Ó. Muito bom. Muito mais contraste. Aqui. E aqui. Ó. Aqui. Dá uma batidinha dele. Se tivesse um pouquinho abatido. Maquiagem resolve. E aqui. Aqui ficou melhor. Entre o opaco e o escuro. A gente fica com o escuro. Agora eu quero comparar com... Também a pele branca. Com o quente. Vamos ver qual dos dois fica melhor. O que é o escuro? O escuro. O escuro. O escuro. O escuro. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Por isso que é bom a gente fazer análise traumática com o espelho aqui na frente. Porque a pessoa tá se olhando. Ela tá sentindo o que que tá acontecendo com ela. É. Não fica aquela coisa às escuras. Só eu tô enxergando. Só eu que tô vendo. Não. É muito importante essa participação. Pra poder sentir realmente as cores. O que que as cores... E o efeito que elas estão fazendo na sua pele. Então ó. Ó só. Como some. Fica aquele rosto de lua que a gente fala. E aqui a abjectomeia. Ó. Fica bem mais interessante. Escuro. Com certeza. Eu sou a moeda do escuro. Isso aqui. Isso aqui nos levaria a cartela o outono escuro. Mas eu quero compará-la com a outono quente. A outono escuro e a inverno escuro. Eu vou te colocar três bandeiras aqui na... Três cachecóis que a gente fala aqui no pescoço. E a gente vai ver qual deles é o que mais dá um tchan. Em você. Ok. A que deu pra você agora... O resultado seria o outono escuro. Seriam esses tons aqui. Ó. Esse é o cachecó. Uhum. Não sei se são cores que te agradam. Gosto, gosto. Ainda bem. Todas as cores que eu gosto. É claro que acabam... Nós acabamos usando cores que às vezes não agradam tanto. É. Sempre usa. Aham. É que também pela questão da TV e tal. Pelo trabalho. Então aí tem pelo trabalho. Acabo usando cores que não são só as... É. As da paleta. Isso é natural. Mas se der pra usar essas... Tem cores que deixam pálidas. Isso. Envelhecidas. Tem umas que rejuvenescem. Sim. Deixa um gostinho mais alegre. Você viu como a paleta do escuro te rejuvenesceu, né? Deu aquela brilhada. Ó. Esse aqui seria o outono escuro. Que é o que deu pra você. Mas eu quero contrapor... Quero contrapor... Quero contrapor aos... Ó. E que é legal ver com essas três cores. Então. Não são lindas? É. Essa seria uma personificação da paleta outono escuro. Que é essa daqui, ó. Seria essa paleta aqui. Ó o rosa. Agora... Deixa eu ver com o outono quente. Ao outono quente, já são cores mais assim, ó. Já talvez seja um over, né? Tamires, quando a gente fala que o escuro foi a principal bandeira pra você, significa que as cores escuras são a coisa mais importante pra sua pele. Não importa muito se são quentes, não importa muito se são frias, não importa muito se elas são opacas ou vibrantes. Mas se elas forem escuras, elas vão te fazer brilhar. Então, ó. Vamos comparar esse aqui com esse aqui, ó. Aqui a gente tem... Que lindo que ficou. É. Mas olha essa lola na pele. Olha lá na pele. O que que te faz brilhar e o que te apaga. Essa ou essa? A segunda. Gostou mais dessa? É que é mais animadinha, né? É. Tem mais a ver com a tua personalidade. Eu sou animada. Bonita. Eu gosto do amarelo, mas uso muito pouco. É, mas se a gente for comparar uma com a outra, eu já vou te mostrar um negócio. Deixa eu ver agora o inverno... O inverno escuro. O inverno escuro são essas daqui. Gosta? Gosto. Eu acho que eu vou deixar a minha amiga muito confusa nas coisas. A palheta mãe dos outonos é a outono quente, que é essa que eu botei por segundo. Tá. Essa aqui é uma palheta filha. Ah. Ela deriva. E que eu gostei. Ela deriva. Aqui já é frio, ó. São cores frias. Ela já não dá. Isso aqui já não dá. Não. Ó. Ela traz olheira. Ela dá uma batida. Toda coxinha que tem aparece. É, ó. Não. Essa é melhor. Predomina. Tamiris, eu posso dizer o seguinte. Você gostou dessa daqui, né? Você gostou mais dessa. Achei legal. Achei assim, parece que... Dá up. É. A análise cromática, ela traz as cores das quais você é feita. Essa daqui é a palheta mãe. Essa é a palheta mãe. Essa é a palheta filha, derivada dela. Essa, a principal característica é o quente. Nessa daqui, são mais ou menos as mesmas características, só que o principal é o escuro. Então, ela vem mais suavizada do que essa daqui. Nada impede que você transita entre as duas. Mas a sua é mais essa. Eu vou te mostrar as duas. Mas a sua é essa aqui. Porque essa é harmônica com a sua pele. Essa te deixa com uma pele suave, parece que passou um pozinho no rosto. Essa daqui ficou bonita também. Só que ela trouxe umas manchinhas. E é verdade. Ó. Essa aqui suaviza mais. Essa aqui trouxe umas manchinhas. Ela é mais alegre. Ela é mais alegre. Dá pra usar num acessório, dá pra usar no esmalte, dá pra usar na parte de baixo. Mas pra uma maquiagem, um batom, uma coisa assim, esses tons... É lindo. Tem mais a ver com a sua pele. Eu vou te mostrar na palheta em si também. E as cores são lindas. Não, as cores são lindíssimas. É super elegante essa palheta. Olha, a que você gostou no pescoço é essa aqui. E a que você quer da sua pele mesmo é essa aqui. Essa tem o rosto que você gosta. Tá vendo a diferença? A maioria, o verde que eu gosto. Tá vendo a diferença? Essa é mais quente. Essa aqui, ela tem uma mistura. E são cores escuras. Ó. Aqui. A sua pele. E aqui. Nossa, que diferença. Agora eu já sei as cores. Isso que é bom. Olha que suave. A pele fica bem suave. E aqui ela dá uma manchadinha. É uma suave. Verdade. A sua palheta é essa aqui, ó. Amei as minhas cores. Você pode usar tanto dourado quanto pateado. Como sua pele é neutra, ela fica bem tanto com dourado quanto pateado. Ah, é? E se forem escuros, melhor ainda. Ó. Mas aqui você sente um pouco. Ai, que sorte, Tamires. Coisa boa. Ó. Dourado. Eu sou ouro. Você é ouro. Ouro, prata, ródio, bronze. Ó, e o prateado. Aqui o prateado. Os dois. Bonito. Dá certo. Dourado. Bonito também. Qualquer um dos dois. E por quê? Você fica bonita, porque sua pele é neutra. Qual que é a característica mais importante da sua pele? Fica bem bem prateada. No seu caso, sua pele é neutra. Então, ela segura qualquer um dos dois. A sua característica mais importante é o escuro. Então, cores escuras, por exemplo, hoje, você tá com uma cor vibrante e escura. O que ajuda é o fato dela ser escura, mas ela é vibrante. Pra você, o melhor é o opaco. Seria um roxo mais assim. Mas, o fato dela ser escura, ela já traz aquilo que a gente precisa pra sua pele, que é o escuro. Sua pele gosta do escuro. Um batom escuro fica bonito. Um olho bem esfumado fica bonito. Esmalte escuro fica bonito. Aí, ó. Já tá perfeita. Amei. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, como é bacana isso. Olha as minhas cores. Quero tirar uma fotinha sua agora. Você pode brincar com as cores, né? Super. Dá pra usar em tudo que for usar. No rosto, no corpo. As cores da paleta sempre vão deixar mais jovem. Olha como fica uma menininha, ó. Parece que passou um pozinho no rosto. Aí a gente tira aqui, ó. Só vou usar essas cores. O tom do seu cabelo tá super bonito, porque ele tá um tom quente. Ele tá um loiro. Não é nem frio nem quente, é um médio. Preciso voltar a ser loira, então. Não, não, não. Tá linda nesse tom. Aí eu vou tirar uma foto sua. Qual tom? Gostei. Adorei. A menina se segura assim, ó. Pertinho do rosto. Ó. Com a cara bem feliz, bem bonita. Mais uma. Aí. Arrasou. Bom, chegamos ao final do nosso teste. Agora eu já sei as minhas cores, que são maravilhosas, são lindas. E eu agradeço você, Lili, por este presente que você me deu. Agora eu estou mais consciente das minhas cores. Que bom que eu não preciso deixar cabelo loiro, né? Eu já usei muito tempo. E eu gosto do cabelo mais escuro. Eu acho que a tua pele realça mais. E às vezes o cabelo loiro te abafa. E eu adorei. Muito obrigada. Eu agradeço. Deixa o seu recadinho pro pessoal. A respeito do que nós fizemos hoje. Então, gente. Pra quem tem curiosidade em saber suas cores. Ou precisa disso pra otimizar seu guarda-roupa. Ou quer introduzir as cores na sua vida. A análise cromática, ela é excelente. E ela vai mostrar exatamente as cores das quais você é feita. E também você vai entender essa questão da cor do cabelo. Porque com o contraste, você já vai ter uma ideia de clareamento ou escurecimento do fio. Então, se você tem curiosidade, vem fazer uma análise cromática que vai ser muito bom. Eu amei. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E até a próxima. Amém. Obrigada.